Na última quarta-feira, José fez uma visita ao médico para fazer exames de rotina. O médico pediu para José voltar exatamente depois de 100 dias após essa consulta. Em que dia da semana José visitará o médico novamente? Então, família, é uma questãozinha sobre raciocínio temporal. Que envolve a ideia de ciclos, tá legal? Sempre que falar em dias, ele colocar ali o dia da semana e perguntar quando o cara vai visitar novamente. Enfim, sempre nesse cenário de dias, contabilizando ali dias, é uma questãozinha de raciocínio temporal que envolve a ideia de ciclos. Ciclos nada mais é que repetição, tá legal? E para resolver esses probleminhas de repetição, esses probleminhas de ciclo, nós utilizamos uma técnica. Nós utilizamos o macete. Nós vamos utilizar aqui o método CCR. O que significa CCR? Vamos lá. O C. O que significa o primeiro C? O primeiro C é de criar. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai criar o ciclo. Então, vamos lá. Eu começo contando em qual dia da semana, esses 100 dias. Eu preciso criar o ciclo. O ciclo nada mais é que os dias da semana. Então, eu preciso saber qual é o primeiro dia. Ele volta 100 dias após essa consulta. Se a consulta acontecer na quarta, eu começo a contar na quinta. Porque é 100 dias após a consulta. Então, eu já posso criar o meu ciclo. Começa na quinta. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Aí, depois, começa tudo de novo. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Eu poderia continuar aqui contando. Poderia continuar contando aqui de sete em sete. É isso? Que a semana tem sete dias. Até dar lá os 100 dias. Não poderia? Mas, pelo amor de Deus, prova é tempo. Então, você vai aplicar ali o método. Então, primeira coisa, primeiro passo é criar o ciclo. Você já criou. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. E assim vai. Então, você já criou o ciclo. Qual é o próximo passo? Próximo passo, você vai fazer uma continha. Próximo passo é continha. Esse C aqui é de continha. Você vai fazer uma continha. Você vai pegar o número de dias, que no caso aqui é 100, e vai dividir pelo tamanho do ciclo, que é 7. Porque a semana tem sete dias. Então, vamos lá. Fazendo aqui a continha. 100 dividido por 7. Vai dar 1. 1 vezes 7, 7. Para 10, está faltando 3. Abaixo o zero. 30 divididos por 7, vai dar 4. 4 vezes 7, vai dar 28. Para 30, está sobrando 2. Então, fiz aqui a continha. Resto 2. Feita a continha, o que você vai fazer? Você vai escrever a palavra resposta. Esse R aqui é de resposta. Porque o resto, o resto vai me dar o quê? A resposta. Qual foi o resto? 2. Então, significa que é o segundo dia da semana do ciclo. Qual é o segundo dia da semana do ciclo? Sexta-feira. Então, a resposta é sexta. Olhando ali as opções de gabarito, letra E. Marca o B da vitória e vai ser feliz. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos para esse curso. Vamos lá. Você vai levar um curso de matemática básica. Um curso de raciocínio lógico. E a novidade, um curso de língua portuguesa. Obviamente, você adquirindo o curso, você vai ter acesso ao nosso suporte ao aluno, para você tirar suas dúvidas. E mais, três bônus exclusivos. Primeiro bônus, você vai levar um curso de exercícios, tá legal? De raciocínio lógico do Instituto OACP. Bônus 2. Você vai levar um curso de exercícios, só que de língua portuguesa. E o bônus 3, você vai levar um cronograma de estudos do zero ao gabarito de raciocínio lógico. Então, para saber o valor do curso, é muito simples. Basta você somar, né? Continha de padaria. Se você fosse comprar separadamente, o valor do curso sairia por R$ 1.659,00. Somando tudo que nós oferecemos, contabilizando o valor de cada item, daria mais de R$ 1.000,00. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas R$ 12,40,98 ou R$ 3,97,00 à vista. Você pode pagar no Pix, ou você pode pagar no cartão de crédito, em até 12 vezes. Legal? Então, está aí o valor do nosso curso, o valor do seu investimento. Tá legal? A Suelen, ou o Júnior já está colocando aí o link do curso para vocês. Deixamos também aqui no chat, deixamos também aqui na descrição do vídeo, tá? E é só você clicar e comprar. Agora, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe, tá? Também tem um número de contato aí do WhatsApp da galera. Beleza? Beleza?